Olá, o meu nome é Rui Aguiar e bem-vindos a mais uma emissão da Neob News. Há mais notícias da GoPro. Além da entrega dos seus drones de Karma na Europa ter sido adiada até o início do próximo ano, os que foram vendidos andam a cair dos céus. A GoPro mandou recolher o novo drone devido a vários problemas que têm aparecido, desde problemas de estabilidade a problemas de bateria. Portanto, quando viram Karma no céu, é melhor procurarem abrigo. Parece que os talentosos hackers da Magic Lantern conseguiram acracar o novo modelo da Canon 5D Mark IV. Embora seja de facto um motivo a celebrar, é importante lembrar que este é apenas o primeiro passo de vários até ser lançado à versão final. Se tem 200 mil dólares de sobra, pode comprar uma das duas armas da Leica, que foram produzidas em 1938. Os dois modelos serão aluados, uma com uma lente télite de 20 cm e outra com uma lente télite de 40 cm, ambas na caixa original. Esta arma para capturar e não para matar, será aleluada já na próxima semana. Falando de máquinas baratas, a Leica revelou um novo modelo, a Leica TL. Esta nova Mirlas conta ainda com um sensor APS-C 16 megapixels, mas tem um sistema de focagem automático renovado, incluindo focagem contínua para vídeo. Tem encratados, pode utilizar um smartphone para controlá-la à distância e tem 32 GB de memória interna na qual pode inserir um cartão SD para aumentar a sua capacidade. Será disponível durante este mês, com um preço estimado de 1.695 dólares. Os fanáticos do analógico têm agora mais uma ferramenta. A aplicação para iOS, Filmborn, promete reproduzir fielmente os vários tipos de rolos negativos, como Kodak, Ilfort e Fuji. Dá vontade de voltar a utilizar a nossa antiga máquina analógica e, caso fosse esse o objetivo, conseguirão. A Canon desenvolveu a sua própria aplicação de realidade virtual. A aplicação, com o nome de Camera Simulator by Canon Labs, permite escolher entre 3 câmaras e 3 objetivas para dar o controle e simular o triângulo de exposição e composição. É uma aplicação gratuita e, caso se exponha nos óculos Rift, podem experimentar câmaras e objetivas neste modo virtual, aprendendo um pouco durante o processo. Prepara-te para rir com o meme na bochecha! Certo! Teste! A Querem aprender mais sobre o primeiro vídeo? Porque vem aí a dica da semana. Um cliente nosso perguntou-me como podia colocar o microfone de lapela numa pessoa que vai a conduzir. De facto, parece um pouco complicado colocar o microfone, de modo a que fique escondido da câmera e que capte um bom som simultaneamente. Deixo um link para um vídeo na descrição que ensina o principal sobre o microfone de lapela, desde o princípio básico, assim como colocar o microfone em várias situações. Espero que esta dica tenha sido útil e vemo-nos na próxima emissão. Quer mais um desafio? Porque nós temos um para si no Niobo Desafio da Semana. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Niobo Desafio da Semana. Queria pedir desculpa não ter podido estar na edição passada, mas acho que o meu colega Felipe deu conta do recado. Obrigado, Felipe. O tema da semana passada foi simplicidade. Quero agradecer a todos os vossos trabalhos, o vosso empenho e participação. E como prémio, deixamos aqui, como todas as semanas, alguns dos vossos trabalhos. Quero agradecer a todos os vossos trabalhos, o vosso empenho e participação do Niobo Desafio da Semana. Quero agradecer a todos os vossos trabalhos e participação do Niobo Desafio da Semana. Muito bom. Obrigado a todos mais uma vez. E chegou a hora para vos dizer o tema desta semana. E o tema desta semana é saudade. Penso que é um tema bem português. Portanto, vamos lá participar e mostrar através desta linguagem que nós todos amamos, o que é saudade neste momento para cada um de nós. Abraços a todos e até para a semana. Todas as notícias e rumores faladas nesta emissão de Niobo News podem ser encontradas nos links na descrição em baixo. Estamos cá todas as sextas-feiras e encontramos-nos na próxima. Por isso já sabe, Niobo News, tudo sobre o café e o vídeo.